oi Ed, tudo bem? Boa tarde. Oi, que bom que você veio. Como você está? Ah, eu também. Ah, eu fiz um cafezinho agora a pouco. Você quer? Ah, eu aceito. Ah, e aí que me conta da vida? Está tudo bem. Estou estudando, trabalhando bastante. E você? Ah, eu também. Estou estudando bastante, trabalhando, mas eu nem te conto. Eu encontrei uma pedra que está me dando muita sorte. Nossa, que legal. É aquela ali? É aquela ali mesmo. Acredita, eu ganhei 10 mil reais, um prêmio. Hoje é cedo, depois que eu encontrei a pedra. Parabéns, 10 mil reais. Ah, eu estou bem embeleza. Eu acho que... Desculpa, eu acho que alguém me chamando. Eu já venho. Tá bom. Ah, nossa, me desculpa. Aqui me chamaram ali. A gente está aprendendo. Não, imagina. Estou cegada. O que a gente está falando mesmo? Ah, você está falando da pedra. Você ganhou um prêmio depois que você encontrou ela. Interessante. Ah, mesmo. Nossa. Estranho, você vai estar estranho também? Ah, eu acho que o que? Deve ter ficado muito tempo aí. Deve ficar gelado. Esfriou. O meu está normal. Nossa. Eu acho que eu estou... Eu estou passando mal. Eu estou passando mal. Eu estou passando mal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.